E aí galera, firmeza aqui é o Mário Bigode e nesse vídeo aqui de Cuphead não vai ser uma gameplay e sim uma dica, ok? Uma dica de controle, como que eu configurei meu controle pra facilitar um pouco nas missões e nos chefões Eu achei que melhorou bastante o meu desempenho do que ficar com o controle normal do jogo Vamos entrar aqui nessa missão pra falar um pouquinho do controle Então como que funciona o controle padrão do Cuphead? No X você atira, no A você pula, se apertar o A de novo você dá o Parry O B não tem ainda, mas é o especial, o Y é o Dash, você pode ver o Dash no ar O RB você trava o boneco, certo? Se você estiver no solo, ele fica preso e você atira em qualquer direção E o LB você troca de tipo de tiro, certo? Troca de arma Tá, qual que eu acho que é o problema? Acessar esse lado aqui pra fazer uma troca e tal Eu não curto muito, eu acho que me desconcentro um pouquinho na questão do movimento do boneco E também o Dash, eu prefiro que seja aqui no bumper, certo? Porque muitos jogos, desde o Mega Man, é assim, é o que eu me lembro Eu não lembro direito se o Mega Man, não, acho que o Mega Man era aqui o Dash Mas é legal o Dash ser aqui, tem vários jogos que fazem Dash aqui Tá? E os gatilhos não servem pra nada Você pode usar o Dash tombando o dedo aqui, ó, tá vendo? Só tombando o dedo Mas eu acho que desconcentro também um pouquinho do lance de atirar e tá mirando, etc Então o que eu faço? Eu venho aqui no Options, Controles A gente pode trocar muita coisa aqui Pulo e o tiro eu deixo normais, o X e o A O especial, eu coloco sabe aonde? Aqui, ó, vamos dar um Replace Aqui, ó, no gatilho Tá? Deixa eu terminar esse tempinho Aí você aperta o gatilho Gatilho, direito Você pode tentar pôr o tiro aqui também no gatilho Teste outros comandos Mas eu tô passando o que eu tô usando Cheguei lá no final, tô quase terminando o jogo Troca de arma Eu tava tentando usar aqui Mas eu já tinha me acostumado a usar no Y Sim, usar no Y Então eu deixo o Y Em vez de usar o RB Pra fazer o, prender o boneco Eu uso o LB É a única coisa que eu deixo desse lado É prender o boneco no LB Por quê? Porque ele não vai atrapalhar muito Vocês vão entender Aí, Left Bumper E o Dash, como eu falei Eu coloco no Right Bumper No RB Então vamos lá Vamos voltar agora Eu tenho o tiro Continua aqui O pulo continua aqui Eu não paro de atirar Eu não paro de atirar Só dando o Dash aqui por cima Tá vendo? Eu acho muito ágil isso Essa é a principal mudança Que eu acho que você tem que fazer É pensar num lugar bem legal Pra pôr o Dash E aí quando eu preciso prender o boneco Eu travo aqui Eu não preciso ficar apertando Desconcentrando o meu dedão Entendeu? Então eu só travo tudo aqui E seguro Certo? E aí pra trocar de arma Só dar uma deslizada aqui Aí sim Não é uma coisa que a gente faz muito Mas dá pra fazer agora Entendeu? Só trocando aqui Rapidinho E o que falta é o especial Vamos dar uma carregadinha aqui O cara vem por cima O cara vem por cima Eu travo o boneco rapidinho aqui Sem mistério Eu vou fazer um tolizinho Pra carregar o Carregou ali né Aí eu só aperto o gatilho aqui Pra dar o especial Tá vendo? Tranquilo Então é isso aí galera Esse é o controle que eu tô usando Experimente Vê se melhora Caso você tenha dificuldade no jogo Ou como eu falei Tente trocar por outras posições Como atirar no gatilho Eu não me acostumei Eu deixei no X mesmo Mas você pode tentar Ações nos gatilhos São geralmente mais rápidas De você fazer Mas O problema é se você combinar Muita coisa em cima Então Você tem que lembrar Que você combina botões Nesse jogo Você aperta muitos botões Ao mesmo tempo Então Pense nisso também Aí vai testando Pegue a primeira fase Que é mais facinha Pra testar isso daí Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço do bigode E até o próximo vídeo Fui Um grande abraço do bigode Um grande abraço do bigode